Denise, parabéns pela vitória, como é que você está sentindo depois dessa luta? Estou me sentindo bem, não estou machucada, não estou nada, então estou feliz, quero voltar para casa aproveitar com a minha equipe, com a minha família, essa vitória. Estou me sentindo bem, não estou machucada, foi uma ótima vitória, eu só quero ir para casa e gostar com a minha família. E a sua primeira vitória do UFC, era o tipo de final que você esperava, para realmente fazer uma declaração e mostrar para o mundo? Estou a primeira vitória no UFC, esse é o final que você esperava para uma luta, ou seja, mandar uma mensagem para todo mundo, para o mundo e dizer, estou aqui. Então, agora eu pude mostrar quem eu sou. Eu já mostrei um pouco de mim mesmo com a derrota, mostrei que eu não sou fácil de derrotar, eu não sou fácil de lutar, que toda vez que alguém vê que é eu o adversário, vai ser difícil. Então, eu pude mostrar um pouco de quem eu sou, ainda tem muito mais pela frente. sim, eu pude mostrar para mim mesmo e mostrar para tudo que pode vir. Eu pude mostrar um pouco de mim mesmo com a derrota, que eu poderia ser um adversário e alguém difícil de lutar, mas o que eu pude mostrar agora foi que quando você me luta, você vai ter um adversário do outro lado e eu posso mostrar um pouco mais. E eu acho que fala para mim sobre aquele primeiro luta que você teve e as leis que você tirou daquela luta, que ajudaram você nessa. É, a estreia é um pouco difícil realmente, acho que todo atleta que fala aqui, a tu pisar a primeira vez num evento como o UFC, que é o sonho de todo mundo, então pesa um pouco. E aquilo lá me ajudou a amadurecer como atleta, como mulher, e eu pude tirar um pouquinho daquele nervosismo naquela primeira luta, e foi o que me preparou para agora e agora só vai. O debut é sempre um momento importante para todo mundo, é despegar para o Atagano pela primeira vez no UFC, há um peso que se carrega com isso, então todo atleta sente isso, e eu consegui, naquela primeira luta, despegar essa sensação de despegar pela primeira vez. e, de agora em dia, é sempre de aqui. E a sua força é, obviamente, algo que se torna para muitas pessoas. A divisão de brava, não sempre vemos isso, então você sente que isso é algo que realmente te torna para o resto do pack? E a tua força é uma coisa que nota-se de longe, as pessoas veem que realmente tem uma força ali, e na força não é uma divisão que tem essa força, você acha que é isso que você traz para dentro da espalha, que é diferente dos outros? Com certeza, todo mundo que é próximo de mim fala, e isso me ajuda a crer mais em mim também, e saber o valor da minha capacidade. Eu acredito que eu tenho algo diferente que vai além da força física, e eu acho que é isso que me move. Sim, muitas pessoas dizem isso, e muitas pessoas dizem que isso é um diferenciador, que eu trago algo diferente. E isso me ajuda a acreditar muito em mim, e eu acredito que há algo diferente em mim, e não apenas no poder físico. Eu acho que há uma vontade, e é o que me mova para lutar. E eu acho que o que você espera depois disso, onde você vai daqui? E agora, o que você espera depois de uma vitória como essa? Para onde você quer ir nesse ano? Então, eu acho que a gente tem que ter pé no chão e um passo de cada vez, eu tenho isso comigo. Não adianta eu pensar lá na frente, pensar no cinturão, sendo que eu tenho que passar pela próxima adversária. Eu acho que meu próximo plano é voltar para minha casa, voltar para minha equipe, obedecer muito mais o que os meus mestres falam, e indo degrau por degrau até chegar a um objetivo. Eu sei que cada um porcento vai somar um dia até se tornar cem mil, e assim vai. Eu quero dizer, feet on the ground, step by step. O que eu quero saber agora é que eu deveria voltar para casa, e ouvir mais para os meus coaches, e ouvir o que meus mestres têm que dizer. Eu não posso apenas sonhar de uma cinturão, e não entender que isso é uma situação de step by step. Você tem que fazer uma coisa em uma vez. E cada um porcento tem que ser a cinturão, que ser a cinturão, que ser a cinturão. Obrigada. 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 Obrigada.